Olá pessoal, aqui o Alucinei com ele falando, eu vou só deixar vocês aqui, um minutinho só, vou deixar vocês aí com essa foto do X20 de 2016 e também a de 2015 pra vocês relembrar, uma passada rápida só aí pessoal. Aqui você vê aqui a de 2016 e aqui a de 2015, você vê aqui o Putin, em 2015 aqui o Putin olhando o Erdo, conectando com o Pama até longe, agora aqui já em 2016 aqui o Putin já aliado, o chinês aqui ó, botou a Crafada já subvermelho, aqui o Obama né, eu lembro até longe né, situação, e antes era o Putin que olhava até longe né.